O meu Senhor, o meu desejo Cada dia te louvar e te exaltar Está de pé no teu altar E não permitas não que venha me afastar Por onde estás, também quero lá estar Noite e dia a cantar e exaltar e a louvar Até na eternidade eu quero mesmo te louvar E da sua palavra não irei me desviar Para a sua glória eu poder contemplar Tanquei no microfone para exaltar o meu Senhor E tudo o que eu falar somente exalto o Criador E nada que me impeça que eu exalto o Salvador Sabido por todos nós que ela habita no louvor E todo aquele que peca, que peça por favor Para que ela se repossa perdoar Para que ela se repossa perdoar Para que ela se repossa perdoar Penetrei, não dei bandeira Não é brincadeira, não fiz as teiras Só fiz o que o Senhor possa em mim Para adorar e exaltar o seu nome Para adorar e exaltar o seu nome J'ai te louer J'ai te louer Quartier mon roi J'ai te louer Quartier mon Dieu J'ai te louer Quartier mon roi Que tout puissant A toi la gloire Qu'on é rouen, jojo, car tu le vois Tous genoux fléchis et toutes l'inconfesses Bon Jésus, tu es Seigneur J'ai te loué, car tu es mon Dieu J'ai te loué, car tu es mon roi J'ai te loué, car tu es mon Dieu J'ai te loué, car tu m'as venu Sou soldado imbatível, endocavel em Jesus Armado com armamento espiritual Preparado para todo tipo de combate No mundo das trevas nós tragamos com os planos do capeta Que foste expulsado lá dos seus celestiais Por causa do orgulho perdeste todo o gozo Do paraíso agora substituto o som Para acabar com a tristeza e o vazio que um dia No céu você deixou Este nome deu a vida força para eu cantar Sua graça me mostrou Não consigo mais calvar-me O que ele fez O que ele me deu O que ele me deu A minha ti é Este homem amou a minha ti lhe louvão Este homem amou a minha ti por isso louvão Este homem amou a minha ti por isso louvão Este homem amou a minha ti por isso louvão Eu te louvarei Pois tu és meu Deus Eu te louvarei Pois tu és meu Rei Eu te louvarei Pois tu és meu Deus Eu te louvarei Pois tu és meu Rei Eu te louvarei Pois tu és meu Deus Eu te louvarei Pois tu és meu Rei Eu te louvarei Pois tu és meu Deus Eu te louvarei Pois tu és meu Rei Eu te louvarei Pois tu és meu Rei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei